Minhas vontades Eu não quero mais viver Eu sou tão dependente De você, Deus E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar Hoje eu reconheço Eu conheço quem tu és Eu te convido Vem reinar em mim E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar Toma o teu lugar Minhas vontades Eu não quero mais viver Eu sou tão dependente De você, Deus E então vem E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar Hoje eu reconheço Eu sou quem tu és Eu te convido Vem reinar em mim Convidi-lhe, diga vem E então vem E toma o teu lugar E então vem E então vem Toma A casa eu arrubei Tudo está tão lindo Vem aqui Jesus Diga a porta está aberta A porta está aberta, pode entrar Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo Jesus Eu te esperava E eu não quero Que as coisas dessa terra Brilhem mais que as eternas Não quero Que as coisas dessa terra Brilhem mais que as eternas Eu só quero o Seu amor sobre mim Lemos as Tuas mãos A casa, a casa Tudo está tão lindo Vem aqui Abra a porta, abra a porta A porta está aberta, pode entrar Tu és bem-vindo Eu te esperava A casa, a casa Eu arrumei Tudo está tão lindo Vem aqui Vem aqui Meu Deus Meu Deus A porta está aberta, pode entrar Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Jesus Eu te esperava Eu te esperava E eu não quero Que as coisas dessa terra Brilhem mais que as eternas Brilhem mais que as eternas Brilhem mais que as eternas Não quero Que as coisas dessa terra Brilhem mais que as eternas Eu só quero o Seu amor sobre mim Vem Jesus Vem Jesus Tudo está preparado aqui Tudo está preparado aqui Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Jesus Tu és bem-vindo A porta está aberta Pode entrar Pode entrar Pode entrar Jesus 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 Eu sou Tua casa favorita Sou Tua casa favorita Vem habitar em mim Vem habitar em mim Vem habitar em mim Vem habitar em mim Eu sou Tua casa favorita Sou Tua casa favorita Diga alguém Vem habitar em mim 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 Eu sou Tua casa favorita Eu sou Tua casa favorita Eu sou Tua casa favorita Sou Tua casa favorita Vem habitar em mim 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 Vem, vem habitar em mim